Bem pessoal, mais um vídeo aqui, pra você que não conhece o Matheus Santos, ele é um cara super 10, PRF, hoje ele está cedido pra algum tribunal, e ele passou pra prova de tribunal, pra prova acho que pra analista, e de algum tribunal também, e ele disse que vai sim deixar PRF pra poder ir pro cargo de analista. Gente, eu vi cada comentário na publicação dele passada, eu falei, cara, não, não, não é possível que essas pessoas tenham esse tipo de mentalidade, né, pô, o Matheus Santos, eu vejo as publicações dele, ele vibrava muito com a PRF, fez o curso de batedor no exército, inclusive eu vou tocar nesse assunto porque eu sou oriundo do exército, sou terceiro sargento da reserva do exército, formado pela ESA, turma 2010, né, pra alguém que estiver assistindo aí e for da mesma turma que eu, sou PQD, e eu resolvi sair também. Então, eu entendo o que que acontece com ele, o que está acontecendo, principalmente que a PRF está perseguindo praticamente todos aqueles que fazem mentoria, todos aqueles que estão dando aula na internet, entende? E eu costumo dizer que, dependendo do cara, eu até falo, cara, cuidado com alguns tipos de pessoas que estão dando mentoria, cuidado, mas eu percebo que a mentoria dele é bem eclética, mas não era isso que eu quero falar, eu quero falar sobre essas pessoas que não entendem a decisão do Matheus Santos sair da PRF, pra ir pra analista do TRT, eu acho, ou do TJ, enfim, de algum tribunal. Gente, primeiramente, tribunal, ele tem vários benefícios. O ambiente de se trabalhar num tribunal é outro nível. Eu fui estagiário, eu sou formado de direito, sou advogado e fui estagiário no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro. E o ambiente é totalmente outro. Também fiz um estágio num primeiro atendimento, também aqui no tribunal. Então, olha só, é um outro ambiente. Se você não sabe, você entra, você faz ali o seu horário e tal, você trabalha, não tem aquela tipo de cobrança, não tem aquele negócio, aquela pressão, igual que tem na PRF. Por que eu falo isso? Isso acontece em praticamente todas as polícias, porque a polícia, ela tenta, de alguma certa forma, copiar o exército. O exército é muito pior. Questão de hierarquia, disciplina, ordem e tal, enfim, faça e aconteça sem, manda uma ordem pra você, você tem que cumprir, não importa se tem material ou não, enfim. Vamos entrar nesse detalhe, mas a polícia, o PRF, ele tenta imitar o exército. Por exemplo, o pessoal do exército não pode ficar postando fotinha, não pode ter outra atividade. É uma atividade restrita, sabe? Até costumo falar que, pô, o cara que é PRF e ele começa a tirar foto e postar, a imagem, primeiro, a imagem dele, deixa de ser privada, né? Até, inclusive, por ele estar usando algum fardamento, algum armamento ou alguma viatura da PRF pra poder se, ou se beneficiar ou não. Apenas tá postando ali porque ele quer, tem vontade. Enfim, ele deixa de perder o direito dele de imagem. Mas a questão é a seguinte, a gente entende que o regimento da PRF, ele é mais doloroso do que um regimento de um tribunal. E o cara do tribunal ganha muito mais do que um cara da PRF, né? Você pensa que você vai entrar ali ganhando seus 10 mil líquidos, não entra, você vai entrar ganhando por volta de 7.500 líquidos. Agora, um analista, ele entra ganhando por volta de 8, 9 líquidos, mas em pouco tempo, em 2, 3 anos, o salário dele quase que multiplica, tá? Eu acho que, se não me engano, são 3 anos pra primeira, pra você passar pra próxima classe. Enfim, você ganha muito, mas muito mais. E, inclusive, teve um cara também que ele é até cot, ele saiu, ele falou o motivo, falou que era por conta da família e tal, a gente até entende, porque você ser do cot e atuar no cot, a família realmente sofre muito, porque é muita missão, a gente não vê, mas os caras estão lá, estão fazendo a missão deles, entende? Estão trabalhando pelo Brasil, estão trabalhando pela sociedade, estão trabalhando por você. Então, a gente entende. E ele foi e fez a prova pra analista também, passou, acho que do Ceará, e depois ele fez prova pra juiz, passou, e hoje ele já tomou posse como juiz. Depois de, eu acho que, 2 anos, ele tomou posse como juiz. Então, as pessoas precisam entender que nessa vida de concurso, nessa vida, não existe o certo ou o errado, tá? Por exemplo, se você quer ser muito PRF e você não tem outra perspectiva, não quer evoluir, sei lá, evoluir no sentido de dar aula, alguma coisa assim do tipo, cara, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai fazer sua missão, você vai trabalhar ali um dia, folga 3, entende? Muito tranquilo, vai dar atenção à família, pô, super legal, entende? Agora, se você pretende fazer outras atividades, você tem que ter a noção de que o regimento vai vir pra cima de você, entende? E, provavelmente, sua vida não vai ser tanto aquilo que você queria. E é isso que tá acontecendo, tanto com o Matheus Santos, quanto com o Bettini, e dentre outros PRFs, tá? Isso acontece, isso acontece no meio militar, isso acontece no meio policial, tá bom? Então, enfim, galera, é isso que eu tenho pra dizer, eu espero que as pessoas comecem a ter um pouco mais de senso, sabe? Eu acho que é senso que falta nas pessoas, entende? Então, é muito cuidado com aquelas pessoas que ficam falando pra você vender tudo, não sei o que, polícia, 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 e o cara tá ali só querendo, talvez, vender o curso dele, entende? Tá querendo vender a mentoria dele, entende? Ah, é errado? Não, não vou falar que é errado. Não vou falar que é errado, porque deu certo pra alguns, então não é errado. Como eu disse, nessa vida não existe muito certo e errado. Mas é tomar cuidado para as suas decisões não surtir o efeito que você não queria, sabe? Então, busque realmente estar próximo de pessoas, ou ali, comendo a informação de pessoas no YouTube, em alguma outra rede, que vá te levar pra frente e nunca pra trás, sabe? Às vezes você vem de tal, 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 e de repente, pum, não passa, ou não era aquilo. Enfim, aí um transtorno psicológico é muito maior do que você imagina, sabe? É isso que eu falo pra você nesse vídeo. Tome cuidado com quem você come as coisas, com quem você absorve, porque muitas das vezes pode não ser aquilo que você imaginava, tá bom? Deixa aí algum comentário, caso você queira, curta, se inscreva aqui, tá bom? E é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui no final, fico muito agradecido. Inclusive, se você ficou até aqui no final, deixa um comentário, tá bom? Pra eu saber que você ficou até o final. Tamo junto, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.